Salve rapaziada Fazer aquela pipinha Muita gente me pede nos comentários Com paletinho de churrasco, certo? Paletinho de churrasco Tesoura Batinha nesse calcuninho, certo? Ou só a linha Esses itenzinhos aqui que vocês vão precisar O paletinho de churrasco Ele tem uma pontinha, certo? Vocês vão tirar a pontinha De dois palitos Vou cortar aqui com a tesoura Cortei a pontinha Essa vai ser a varetinha de cima Certo? Vai ter a do meio e essa vai ser a de cima A de baixo eu corto um pouco mais pequena Vou cortar ela mais ou menos aqui A de baixo eu tirei só uma pontinha Deixa eu mostrar pra vocês A vareta do meio Tá inteira, não cortei nada A vareta de cima Tirei só um pedacinho da pontinha fina E a de baixo eu cortei ela um pouquinho mais Aqui tá o tamanho delas Bem pouca diferença Não sei se vai dar pra ver aí no vídeo Bem pouquinha diferença A do meio, a de cima e a de baixo Depois a do meio a gente vai deixar a pontinha dela pra baixo Certo? Isso Deixa a pontinha dela pra baixo Vai tá pegando a de cima Colocando aqui E passando a linha Eu deixei mais ou menos um dedo Mais ou menos um dedo indicador De pico Vou tá medindo ela Fazendo aquela medição pra ela não ficar pensa Tá meio torto Puxa um pouquinho pro lado Mede de novo É a pipa com palito de churrasco, rapaziada Muita gente me pede Pra me fazer Vamos ver se dá boa, né? Nunca fiz também Tem gente que mora em lugar que não tem bambu O taquara, alguma coisa assim Aí tem que fazer com o palitinho de churrasquinho Vai firmar bastante ela aqui Vou passar mais umas voltas Porque ele é meio escorregadio Agora eu vou descer Vou dar um espaço E eu vou colocar a vareda de baixo Vou colocar a vareda de baixo aqui, ó Vou botar ela mais ou menos no meio Onde eu acho que é o meio dela Vou dar umas voltinhas pra firmar E agora a gente vai medir também Deixa eu medir aqui com esse pincel Pra eu não peguei nada Pra medir é bem simples, rapaziada Só tu botar o espaço igual pro mesmo lado Tu vai medir aqui, segura pro dedo E vai fazer a mesma coisa no outro lado Tem que dar igual, certo? Se não der igual, tu vai mexendo nela Vai puxando Ó Certinho É só firmar ela Depois de firmar, rapaziada Vai passar a linha pro lado E vai fazer a arcaçãozinha dela Ó Ó Dá uma voltinha, dá um nozinho pra ela não escapar Vai puxar pra baixo E eu vou fazer a arcação dela Vou tentar dar uma arcadinha A minha edição de baixo eu faço assim, ó Puxa a linha aqui Mexa aqui até onde foi O comprimento e faço a mesma coisa no outro lado Pode ver que fica bem certinho Eu dei uma arcadinha nela Pra não ficar totalmente reta Agora a gente faz aqui, ó O problema dela, rapaziada Que eu já tô vendo aqui Que ela vai ficar meio pesada, tá ligado? Já tô vendo aqui Que ela vai ficar meio pesada Vai precisar de um ventinho forte E hoje eu tô sem vento aqui Vou ver se eu consigo empinar ela Pra mostrar pra vocês Olha se tá retinho Dá um nozinho aqui pra ela não escapar Puxa pro bico Dá umas voltinhas Pode amarrar Que a gente vai arcar ela diferente Vai puxar pro lado aqui, ó Puxa pro lado Vê se tá certinho Finaliza ela aqui, ó Finalizando a marcação Dois nozinhos Estourou facinho, rapaziada Ó Deixa eu mostrar pra vocês É fácil de fazer a pipinha, certo? É... Com palitinho de churrasco E eu vou encapar ela de seda Porque ela ficou bem pesadinha Ó Ela ficou pesadinha Vamos ver se vai voar, certo? Vou tentar empinar Tô com vento bem fraquinho aqui hoje Eu vou encapar ela agora E já voltei com vocês, certo? Rapaziada Montei aqui a pipinha Já fiz até a rabiolinha pra ela Ó Até a rabiolinha, certo? Pipinha simplesinha Com bambu de churrasco A rabiolinha dela Vou mostrar pra vocês aqui Deixa eu ver aí na câmera Ó Certo? Botei até uma biquirinha nela Certo? Muito top Eu vou arcar ela assim, ó Vocês podem ver que ela vai tá Tá bem reta Porque o bambu O palito Ele é bem duro, certo? Então como é que a gente vai arcar ela um pouco? Não pode arcar muito também Senão a vareta quebra Eu já fiz o teste aqui A gente vai pegar uma linha E vai amarrar aqui, ó Na vareta de cima Bem na pontinha Vai dar um nozinho Pra amarrar ela Deixar firme E a gente vai puxar Pro outro lado Vai apoiar aqui E vai dar uma arcadinha Puxando a linha Tem que fazer com cuidado, rapaziada Senão não vai quebrar Tem que ser bem na manha Só pra ela não ficar igual uma tábua No alto Pra fazer uma barriguinha nela Eu fiz colocar a linha Pode ver Que ela deu uma arcadinha de leve Bem pouquinha coisa Só pra não ficar bem, bem reta Pode fazer uma massagenzinha também Mas é isso aí, rapaziada De palito de churrasco Não tem muito o que fazer É um quebra galho Ela fica um pouquinho pesada Ela vai precisar de um ventinho Mais forte, tá ligado? Pra subir Mas sobe tranquilo Certo, rapaziada? Aqui eu não vou conseguir erguer hoje Porque o vento tá bem fraquinho E aqui é pouco espaço Tem um monte de árvore aqui no quintal E vai precisar de mais espaço Pra erguer ela Certo, rapaziada? Qualquer hora eu lanço ela num vídeo E ela num alto, certo? Pra vocês dar uma olhadinha Fechou? Tamo junto, rapaziada Até o próximo vídeo Não deixe de estar Deixando o like aí Se inscrevendo E acompanhando o canal, certo? Pipinha de churrasco A pipa churrasco A pipa churrasco